Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Tudo bem com vocês? O nosso tema agora é, essa pessoa está com saudade de você? Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você e se ela ainda tem sentimentos por você. Vamos ver se ela tem saudade de você e se tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos descobrir aqui, tá? Mentaliza sua situação, traz energia dessa pessoa pra cá. Eu sou o Igor Silva, esse é o canal que mais cresce. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Quero lembrar vocês, tá? O nosso WhatsApp pra consultas particulares ou para participar das promoções é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade também na área amorosa, tá bom? Quero mandar um alô pessoal do Alcântara, São Gonçalo, Niterói, Copacabana, Barra, Ipanema, Baixada Fluminense, Jacarepaguá, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis. Pessoal de Volta Redonda, pessoal de São Paulo, pessoal de onde? Campo dos Doitacazes. Muita gente participando do canal, gente. Bom, vamos ver se essa pessoa sente saudade de você e quais são os sentimentos dela por você. Se ainda tem sentimento por você. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado. Opção 3, Santa Sara. Opção 4, Santa Catarina, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você e vamos ver se essa pessoa tem sentimento por você, tá bom? Dê uma pausa no seu vídeo pra você fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos pra opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Pra quem gosta da Nossa Senhora de Fátima, vai colocar um amém maravilhoso aí nos comentários. Lembrando, quem quiser orações, coloca no comentário o nome da pessoa pra fazer orações, tá gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. e se ela tem sentimentos por você ainda, né pessoal? Ou se tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa. Faça a sua mentalização com muita tranquilidade, tá? Se preferível, assista o vídeo sozinho ou sozinha. Vamos ver? Salve Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Traz energia desse ser amado pra cá, pessoal. E vamos ver se ela tem sentimentos. Vamos lá. Pra você que escolheu a opção 1 da querida Nossa Senhora de Fátima, se essa pessoa aqui sente saudade de você. Lembrando que é uma opção número 1, é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Bom pessoal, pra você que teve relacionamento com essa pessoa, ela sente saudade total, sente muita saudade de você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que sente tanta saudade porque ela tem muito amor. Eu vou até responder a pergunta de baixo. Tem sentimento aqui, tá? Essa pessoa aqui não consegue te esquecer. Não sei por qual motivo vocês não estão juntos, que não é o objetivo desse jogo. Porém, essa pessoa sente o amor por você verdadeiro, tá? Você foi e é o amor verdadeiro dessa pessoa. Por mais que ela não esteja com você. Ela ama você. Sente muita saudade. Sente falta de você. É uma pessoa que eu posso garantir pra você que ela, quando pensa em você, ela pensa numa harmonia familiar. Ela pensa nos bons momentos, tá? E pensa assim que um dia possa realmente voltar pro teu caminho, tá? É uma pessoa que sem você, ela ficou muito mal com essa separação. Tem um arrependimento imenso de ter te traído. Muitas situações aqui houve traição. E essa pessoa realmente se lamenta muito pelo que aconteceu. É uma pessoa que se dependesse dela, já estaria com você novamente, tá? Já teria uma renovação. Porque aqui há sentimento nessa relação aqui. Como eu te falei, essa pessoa sente saudade de você, sente falta de você. Tem muito sentimento. Dez de copas, debaixo de dois de copas. Se a pessoa se dependesse dela, ela voltaria pra ter uma família com você novamente. Porque ela entende que você é a pessoa perfeita, tá gente? Pra ter um relacionamento. Pra morar junto, pra casar, pra noivar. Pra ter como mulher ou pra ter como marido. Se depender dessa pessoa, essa pessoa retorna até pra sua vida, entendeu? Não dá nem pra entender porque vocês não estão juntos, pela energia que está aqui na mesa. Muitas pessoas desse montinho aqui vão voltar pra essa pessoa ainda. Claro que não tem como ser pra todo mundo, por quê? É uma tiragem pra muita gente, você não tem ideia. Mas pra algumas pessoas, essa pessoa ainda vai formar uma família com você novamente. Existe muito amor aqui, tá? Essa pessoa aqui, eu vejo, ela com muitas dúvidas do que fazer da vida dela. Por quê? Pode estar sim com uma pessoa, só que não ama essa pessoa. Ama você. Lembra de você, deseja você, tá? Essa pessoa aqui, realmente, se dependesse dela, ela mudaria a vida dela no estalar de dedo. Tá bom? O sentimento por você é muito forte. Tem gente aqui que tá fazendo magia também pra essa pessoa voltar. Por isso tá mexendo demais na cabeça dessa pessoa. Mas, independente disso, essa pessoa tem sentimento por você, sente a sua falta, deseja você, tá? Tem uma ambição por você e não tira você da cabeça de maneira nenhuma. Você está muito presente na presença, nos sentimentos dessa pessoa e nos pensamentos dessa pessoa, tá? Claro, tem gente que tá rezando, tá fazendo orações, trabalhos, seja lá o que for. Independente do que você esteja fazendo. Se a pessoa sente a sua falta, tá? E tem sentimento por você, sim. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma tiragem somente com a sua energia. O WhatsApp está aí na descrição, aqui na mesa, aliás. E tem uma promoção pra quem não pode pagar uma consulta completa, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Quero mandar alô ao pessoal do Japão, o pessoal da França, Uruguai, Paraguai, México, República do Congo, o pessoal da Venezuela participando também, Alemanha e todo mundo do meu grande e maravilhoso Brasil. Opção 2 é da poderosa Nossa Senhora Aparecida. Lembrando, quem gosta da Nossa Senhora Aparecida, coloque amém no comentário aí, tá? Quem tem fé na Nossa Senhora, coloque amém. Coloque o seu nome pra corrente da oração aí, tá? Pode deixar o seu nome no comentário do vídeo. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Quem acredita no milagre, coloque aí, eu acredito, e bote o seu nome. Bom, opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver pra você que já teve um relacionamento com essa pessoa. Se ela sente saudade de você e se ainda tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Se ela tem saudade, se ela tem sentimentos. Esse é o canal da coruja Enigma do Oriente, tá, pessoal? Bom, pra quem mentalizou aqui a opção 2, Nossa Querida Nossa Senhora Aparecida, vamos ver aqui se essa pessoa sente saudade de você, sente a sua falta. Pessoal, a pessoa sente uma saudade maravilhosa. Ela vive lembrando, ela tem recordações dos momentos felizes que vocês tiveram, tá? Essa pessoa tem uma saudade tremenda. Saiu a carta da saudade aos seis de copas. Essa pessoa, ela espera ter notícias suas, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu posso garantir pra você o seguinte. É uma pessoa que, além da saudade, ela sente a sua presença. Ela tem um sentimento muito forte por você. É uma pessoa que ela tem um certo trauma do passado por ter não estado com você mais, por vocês terem rompido. Essa pessoa sabe que ela fez uma grande besteira da vida dela. Por quê? É uma pessoa que tem muita admiração por você, tem muito amor, tem muito desejo. Essa pessoa aqui, o maior desejo dela ainda é ter uma reconciliação com você. Porque você representa o amor verdadeiro pra essa pessoa. E ela gostaria muito de ter uma harmonia com você. Só que ela sabe que isso envolve outras situações. Aí quando ela pensa nisso, ela para. Por quê? Ela só vai se mover com segurança. Aí é onde ela fica quietinha no canto dela. Mas saudade e sentimentos tem bastante aqui. Essa pessoa tem realmente por você. Por quê? Eu vejo aqui que vocês tinham uma família, vocês tinham um compromisso sério, vocês tinham um casamento, um relacionamento, uma estabilidade familiar. E do nada isso tudo desabou. Mas eu vejo também aqui na carta da lua que você tem feito ou está fazendo algum tipo de manipulação espiritual, tá? Para que essa pessoa realmente volte pra você. Pra quem está fazendo, essa pessoa volta sim. Pra quem não está fazendo nada, essa pessoa pensa muito em você à noite, com muito amor, com muito sentimento. Com muita vontade, tá? De vir até você. E ela faz um certo planejamento, tá? Ela sabe que realmente pra poder vir até você, ela vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que tirar alguém da vida dela. Ou você tirar alguém da sua vida, tá? E ela está disposta realmente a se permitir isso, tá gente? Porque aqui existe um sentimento forte. Existe um desejo, existe vontade, existe saudade, existe uma recordação gostosa. Salve Nossa Senhora Aparecida aqui, essa pessoa ainda tem um encanto por você maravilhoso. Você tem a sua importância na vida dessa pessoa. A sua presença faz essa pessoa ser um ser humano melhor. Então, automaticamente, a sua energia está com essa pessoa. E pra quem está manipulando, fez algum trabalho, está fazendo orações, está fazendo afirmações, estão dando super certo. Porque hoje, essa pessoa pensa em voltar pra onde... Voltar pra você, voltar pra onde ela estava, né? Ela pensa já em largar, ela já planeja, na verdade. Tá? E vejo que isso não vai demorar a acontecer, tá? Então, portanto, eu acho que a Nossa Senhora Aparecida merece um amém de quem escolheu a opção número 2 aqui, tá? Seus macumbens. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Tá gostando? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. À medida que você compartilha o vídeo, você ajuda o canal a crescer. E o canal crescendo, quem ganha em conteúdo são vocês, tá? Vídeos de simpatia, tiragem gerais todos os dias aí, tá? Só depende que vocês compartilhem os vídeos. A opção 3, Santa Saracali, a rainha do povo cigano. Lembrando que a opção 3 e a 4 são pra pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Tem ajudado muita gente, hein? O pessoal tem relatado aí que o que tá saindo na tiragem tem acontecido. E isso é muito gratificante pro canal. Pra você que escolheu a opção 3 da poderosa, maravilhosa Santa Saracali. se essa pessoa tem saudade de você, se sente a sua falta, né, pessoal? E se tem sentimentos? Muita gente mexendo com magia, né? Sofrer de amor muito ruim, né, pessoal? Bom, vamos lá? Pra você que escolheu a opção 3, você nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta, tem saudade de você. Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já é um pouco devagar por natureza. Por quê? É uma pessoa com muitas indecisões, é uma pessoa muito parada, tá? Pra ela se mover, ela tem que ter muita certeza do que ela vai fazer. Mas essa pessoa aqui, quando pensa em você, pensa com desejo, pensa assim, tem saudade. Mas tem um desejo muito grande, entendeu? Tem muita paixão aqui, pessoal. Essa pessoa aqui tem muita paixão por você e vejo ela tomando iniciativa, realmente, pra trazer uma transformação na relação de vocês. Ela tem saudade, sim, deseja ter você, quer ter você, só que ela tem medo de se revelar e perder essa amizade. Ela não sabe que você realmente também deseja mesmo que ela, que você quer se envolver. Mas eu vejo sucesso nessa relação de vocês aí. Eu vejo o amor acontecendo, eu vejo a felicidade e a alegria brilhando ainda mais na vida de vocês, tá? Aqui essa pessoa tem muito apego a você, tem sentimento, sim, tá? É uma pessoa que sente ciúmes de você também. Essa pessoa não sabe muito como agir. Ela tem medo de demonstrar muito sentimento e você pisar nela, você maltratar, ou até mesmo acabar essa amizade, você se afastar, tá? Mas é uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa realmente com medo de te perder. Ela tem um pouco de insegurança, né, pessoal? Ela te acha até um pouco muito pra ela. Mas eu vejo que vocês vão ficar juntos, sim. Eu vejo uma mudança que vai trazer uma movimentação favorável, o destino se metendo entre vocês aí e trazendo sorte pra esse relacionamento acontecer. Até porque é uma coisa kármica, né, pessoal? Aqui sai que vocês têm uma ligação maravilhosa e essa pessoa veio na sua vida pra poder realmente trazer a felicidade que você tanto esperava. Ao lado dessa pessoa eu vejo vocês tendo uma conexão muito forte e tendo uma oportunidade maravilhosa de atingir os objetivos que você tanto queria atingir na sua vida. Ou seja, essa amizade, essa peçoinha aí que você trouxe pra mesa tem tudo pra vocês terem uma relação firme, com segurança, com estabilidade, tá bom? A espiritualidade que tá trazendo pra muitas pessoas, a espiritualidade, tá, que tá trazendo essa pessoa aí e vale a pena você investir nela. É o que tá dizendo aqui. Gostaram? Deixe o seu nome aí pra corrente de oração. Deixe o seu like, ative o sininho, participe do nosso canal, tá? Se inscreva. Muita gente assiste o vídeo e não tá inscrito, né? A pessoa quer a caridade, mas ela não quer se inscrever no canal. Lembrando que quando você ajuda o próximo, você é ajudado. Você não tá sendo beneficiado com uma tiragem? Então vá lá, se inscreve, não custa nada pra você e automaticamente você ajuda o canal e vai ter conteúdo pra você diário. Bom, opção número 4, Santa Catarina, tá? Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa sente saudade de você e se ela tem sentimento por você. Mentaliza a pessoa. Lembrando que essa tiragem é pra você que nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga? Alguém que você está conhecendo. Esse é o canal Enigma do Oriente. Salve Santa Catarina. Se essa pessoa sente saudade de você e se ela tem sentimentos por você. Vamos lá, pessoalzinho do número 4. Pra você que escolheu a opção número 4, Santa Catarina. Se essa pessoa sente saudade de você. Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que sente muito a sua falta, tá? Quando você não está com ela, essa pessoa fica com muito medo de perder você, tá? E ela, você traz uma certa indecisão pra essa pessoa. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que hoje eu posso garantir pra você que ela tem sentimento por você, ela pensa com calma e com clareza sobre você. Tem muita paixão. Só que ela também tem medo de se entregar a você. Ou você não demonstra muitos sentimentos. Eu não sei o que acontece. Mas essa pessoa aqui, ela acredita que ela precisa seguir em frente com você. Porque ela já sofreu muito. Só que ela tem um pouco de dúvida se você quer a mesma coisa, tá? Não é ilusão da sua parte. Essa pessoa quer, sim, uma oportunidade com você. Você representa pra ela um desejo realizado. Ela quer uma relação sólida com você. Ela quer um relacionamento sério. Porém, ela tem uma certa dúvida se você também quer isso, entendeu? Eu vejo você tendo que fazer escolha pra poder ficar com essa pessoa também. Sim, ela tem saudade de você porque ela deseja ter você. Essa pessoa veio pra trazer vitórias pra você. Ela veio pra vocês viverem momentos felizes. Veio pra um relacionamento sério, tá? É uma oportunidade que você muito pediu a espiritualidade e chegou até você. Mas é claro que você tem o livre-arbítrio pra decidir se você quer essa pessoa ou não. Mas aqui eu falo pra você. Essa pessoa sente saudade de você. Tem sentimentos por você. Essas são sentimentos reais, tá? Eu vejo que é uma pessoa que chegou na sua vida pra fazer você alcançar seus objetivos. Pra trazer felicidade e êxito pra tirar você do momento de uma tristeza que você estava, tá? Você finalizou um ciclo, passou por alguma coisa desagradável. Essa pessoa chegou pra tirar essa energia de você. E vejo aqui essa pessoa trazendo uma estabilidade, trazendo muita positividade na sua vida e trazendo uma harmonia, trazendo bons momentos pra você ao lado dela. Ou seja, essa pessoa vem realmente te propondo uma segurança, uma estabilidade, um relacionamento aonde você possa ter como base. Essa pessoa, as intenções dela com você são as melhores possíveis, tá bom? Então eu falo pra você. Essa pessoa sente saudade de você, sim, quando vocês não estão juntos e tem um sentimento maravilhoso por você. Essa pessoa gosta de você, tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção e faça uma consulta com a sua energia. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu nome aí pra corrente de oração, tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos vocês. Um beijo do canal Enigma do Oriente. Um beijo do canal Enigma do Oriente.